Música Convido a todos a conhecerem o espaço do Cian. Aqui está a recepção, onde nós teremos uma recepcionista o tempo todo para agendamento das consultas, esclarecimento de dúvidas, encaminhamentos que o médico pedir que sejam feitos. Agora vamos conhecer o consultório onde será feito o atendimento médico e de enfermagem também e com a nutricionista também. Temos essa sala aqui, onde nós temos o computador, nós temos a maca, nós temos o aparelho de eletrocardiograma, entendeu? Futuramente nós vamos ter a opção dos exames de mapa e router também. Sejam todos bem-vindos a Cian. Música